Boa madrugada, paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Meus amados, descanse o seu coração em Deus nessa madrugada. Mesmo que ninguém saiba o que você está passando, Deus sabe tudo sobre a sua vida. Ele conhece as suas limitações, Ele sabe o quanto são difíceis algumas situações na sua vida. E Deus sabe o quanto você tem pedido a Ele uma resposta e já está aí à frente de toda a tua situação. Tenha paz, tenha confiança, tenha fé, não se desespere e nem se deixe abater. Tudo vai se resolver porque Deus é o teu socorro. Você crê, você recebe isso. Eu quero desde já, meus amados, agradecer a você pela sua audiência. Agradecer a você pela sua companhia, pelo seu compartilhamento dos nossos vídeos. Te agradecer pelos likes que vocês deixam nos meus vídeos aqui do canal. Então, eu quero nesse momento te convidar e agradecer, me perdoe, a todos os membros ofertantes deste canal. Eu quero convidar você que está aqui nessa madrugada comigo, você que veio clamar conosco, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos os intercessores. Obrigado também aos intercessores que estão conosco. Se prepare, pegue, meu irmão, aleluia. Aquilo que você precisa, às vezes a gente quer, não é nem questão de Deus, não é? Mas às vezes a gente quer ter por perto. Eu sei que você tem, às vezes, aí dentro da sua Bíblia, a foto de um filho, de uma filha, de um parente, e que você tem orado. E você não quer esquecer de orar por ele, não quer esquecer de orar por ela. Então, irmã Rosa, eu posso pegar, claro, pegue sua foto daquele familiar, não é? Jesus vai visitar essa pessoa, se você está orando, se você está fazendo o seu propósito. Então, pegue, pegue o seu papelzinho que você colocou o seu propósito, pegue o seu papelzinho. Vamos orar, vamos nos preparar. Pegue a Bíblia, pegue, claro, pode pegar, meus amados. Vamos orar, vamos nos preparar, porque Deus já preparou o nosso milagre. Então, vamos clamar a Deus neste momento, buscar a face do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiramente, com o Salmo 91, na sequência, nós entramos intercedendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glória e ficarei. Dá-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso, Eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de maravilhas. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir ao Senhor perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas iniquidades. Queremos pedir ao Senhor perdão pelas nossas transgressões, por tudo que nós temos falado, pensado, praticado. Nos perdoe, Senhor. Ainda, Senhor, que sejamos tão fracos, sejamos tão falhos, sejamos pecadores. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm fim. Perdoa, Senhor, tudo que nós temos falado, perdoa tudo que nós temos pensado, perdoa tudo que nós temos praticado. Meu Deus, perdoa cada um de nós. Para que esta oração, ó Pai, este clamor nesta madrugada, que as nossas súplicas, ó Pai, não sejam impedidas, barradas, bloqueadas, neutralizadas pelo nosso inimigo. Nos ouve neste momento, meu Pai, segundo a Tua graça. Nos ouve segundo a Tua compaixão. Nos ouve segundo a Tua misericórdia. Senhor, nós apenas queremos Te pedir. Meu Deus, não só queremos pedir a Ti, mas queremos também Te agradecer. Queremos Te engrandecer. Queremos Te exaltar. Queremos Te honrar. Senhor, nós Te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos pela oportunidade de agradecer pela vida que o Senhor tem nos confiado. Nós Te damos graça. Nós Te glorificamos. Porque Tu és a vida e vida em abundância. Tu és a vida e Tu és, ó Pai, o caminho, a ressurreição, a vida. Senhor, o Senhor é a ressurreição e a vida. A vida com segurança. Tu és a vida com liberdade. Nós estamos clamando ao Senhor neste momento. Nós estamos buscando a Tua face nesta hora. Porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode tudo. Todo poder pertence a Ti. Toda autoridade pertence ao Senhor. E nós estamos confiantes neste momento. Que os olhos do Senhor estão sobre nós. Que os ouvidos do Senhor estão sobre nós. Meu Deus, que o clamor deste irmão, o clamor desta irmã, meu Pai. Que já está aqui atento, atenta, Senhor. Meu Deus, aos céus, ó Pai. Os céus estão atentos também ao clamor dele, ao clamor dela. Ouve, Senhor, as nossas humildes orações. Ouve, Senhor, nosso humilde clamor neste momento. A Tua palavra nos declara dizendo que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Nós estamos aqui, meu Pai, unidos em uma só fé, em uma só oração. Nós estamos confiando, ó Pai. Nós estamos acreditando no poder do Senhor para libertar. Senhor, liberta as nossas vidas. Liberta, Senhor, as nossas famílias. Liberta os nossos familiares. Nos liberta das setas inflamadas de um maligno. Nós estamos crendo, ó Pai, no domínio, no poder do Senhor para quebrar cadeados, para libertar prisões. Aqueles que estão, Senhor, oprimidos, que o Senhor venha libertar das prisões. Aqueles que estão se encarcerados. Que o Senhor, meu Pai, venha libertar os escravizados. Quantos pais, quantas mães, Senhor, quantas esposas acreditam, Pai, que o Seu esposo, Pai, não é maldito. Que o Seu familiar não é maldito. Que a Sua esposa não é maldita. Que os Seus filhos não é maldito. Pelo contrário, Ele é bendito. E por isso estou orando por Ele. Por isso estou clamando pela vida deles. Senhor, venha trazer libertação completa. Venha trazer libertação total. Porque está escrito, se o Senhor nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. O Senhor nos chamou, Pai, não foi para a escravidão. O Senhor nos chamou, Pai, não foi para estarmos aprisionados. Mas a Tua Palavra nos diz, meu Pai, que o Senhor nos chamou para sermos libertos. E está escrito que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há abundância de vida. Senhor, que o Espírito do Senhor visite este jovem oprimido. Que o Espírito do Senhor alcance essa moça oprimida. Que o Espírito do Senhor alcance, meu Pai, esse marido ou ex-marido, meu Pai. Esse cônjuge que pediu o divórcio oprimido, meu Pai. Que o Senhor alcance, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, sobre esta vida. Onde o inimigo entrou, para dominar seus pensamentos. Para dominar os seus desejos. Onde o inimigo, Senhor, tem controlado todas as atitudes deste homem. Levando para o adultério. Que tenha tomado, meu Pai, controlar as atitudes deste jovem. Levando para as drogas, para os pecados sexuais. De tal forma que tudo que eles fazem, meu Pai, não vem deles. Mas vem de um reflexo da própria vontade do diabo. Da própria vontade de Satanás. Mas nós cremos no Teu poder. Porque o Senhor é aquele que fez maldição por nós. O Senhor um dia foi preso na cruz do Calvário. Com o espinho nas mãos. Com pregos nas mãos. Meu Deus, um dia o Senhor subiu ao madeiro. Para que hoje nós fôssemos livres. E está escrito na Tua Palavra. Que nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne. Mas que vive segundo o Espírito Santo. Meu Deus, o salário do pecado é a morte. Mas a Tua Palavra diz que a salvação é um dom gratuito. A salvação, meu Deus, é uma bênção que o Senhor nos entrega. Entrega, Senhor, a esta pessoa, meu Pai. Essa libertação e essa salvação. Entrega a libertação e a salvação deste filho. Deste cônjuge que pediu o divórcio. Senhor, quantos filhos oprimidos. Quantos maridos. Quantas esposas oprimidas. Quantos pais. Quantas mães. Quantos parentes oprimidos. Quantos filhos dando trabalho para os seus pais, Senhor. Que muitas das vezes essa irmã sem vergonha. Senhor, por causa de ver, meu Deus, polícias às vezes na porta da sua casa. Ver escândalo. Ver brigas. Quantas vezes o meu Pai está mãe. Esse Pai tem que fazer um boletim de ocorrência contra o próprio filho. Porque a situação se tornou, Senhor, uma situação tão difícil. Se tornou uma situação tão delicada. Senhor, que esse Pai tenha medo, que tenha medo, Pai. Que de qualquer momento que este filho, esse Pai, vive atemorizado. Essa mãe vive atemorizada. Que a qualquer momento este filho, esta filha, possa fazer algo contra a sua própria integridade. Possa fazer algo contra ele ou contra ela, como pai e como mãe. Meu Deus, visita este lar. Jovens, meu Deus, que estão viciados nas drogas. Fazendo uso, Senhor, da química. Fazendo uso das drogas sintéticas, naturais. Fazendo uso, meu Pai, de tudo aquilo que é destrutivo. Quantos usam maconha, cocaína, crack, narguele, lança-perfume. Quantos usam, Senhor, tina, meu Pai, cola. Quantos cheiram cola, Pai. Senhor, somente o Senhor sabe o fundo do poço que essa pessoa chegou. Somente o Senhor conhece a situação real dessa pessoa. A situação real desse jovem. Não tem pra onde mais, meu Pai, ele ir. Meu Deus, essa pessoa não tem mais pra onde descer moralmente. Porque ela já desceu todos os degraus. Senhor, tem todos os critérios, eles a perderam. Senhor, os teus propósitos, eles perderam. Perderam os objetivos de vida. Perderam os sonhos. Perderam a tua presença. Muitos que deixaram a tua presença pra voltar para as drogas. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor esteja as tuas mãos de misericórdia. Que o Senhor esteja as tuas mãos de poder. Derem-me na raça, hominará, managas, crebrea. Honrando esta pessoa que está orando. Honrando, meu Pai, a vida deste jovem. Através da libertação. Quantos pais o inimigo roubou todos deles, tudo deles. Roubou o emprego, roubou a liberdade. Roubou, Senhor, aqueles prazeres de estar na sociedade. Como alguém que faz a diferença. Como alguém que soma com a sociedade. Como alguém, Senhor, que é uma cidadão de bem. Quantos que o inimigo tirou o lixo dessa pessoa. E hoje essa pessoa está envolvida no crime. Na criminalidade, no tráfico. Essa pessoa que está envolvida nos tráficos de droga. Essa pessoa que está andando com pessoas mal intencionadas. Muitas das vezes, meu Pai, ele está ali vivendo um perigo. Para a sua própria integridade. A integridade da sua família. E por que não dizer da própria sociedade. Mas não há barreira, Senhor. Que o Senhor não possa derrubar. Não há profundidade que o Senhor não possa alcançar. Que o Senhor não possa hoje estender a Tua mão direita vitoriosa. Sobre este viciado, esta viciada. Senhor, não há profundidade que seja tão profunda. Que as mãos do Senhor não possam tirar essa pessoa das cinzas, do pó. Que não possam tirar essa pessoa do fundo do poço. Liberta neste momento o Espírito Santo. Porque está escrito que a Tua vida, Senhor. Aleluia. Dizem que a Tua vida é vida. O Senhor é vida e ressurreição. Meu Deus. E que a Tua vinda, Senhor. Está próximo. Está chegando o tempo da Tua volta. Meu Deus. Dá a liberdade a este homem. Dá a liberdade a este marido. Dá a liberdade a esta esposa. Dá a liberdade, meu Pai. Essa pessoa, meu Pai. Que pediu de vós, Senhor Pai. Dá a liberdade a este homem, a esta mulher. Dá a alegria de voltar para os Teus caminhos. Dá um novo caminho, um novo rumo, um novo prumo, Senhor. Que esse caminho da Dutério não é caminho bom. O Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade. O Senhor é a vida. Está escrito, Senhor. Vinde a mim, vós que está cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Que neste momento o Senhor dê força para este viciado. Que o Senhor dê força para este cunjo que pediu divórcio. Que está no Adutério. É tão difícil, Senhor. Espírito Santo. Para esta pessoa fazer, meu Deus, esse esforço sozinha. Fazer esse esforço sozinho. Mas eu creio no poder do Espírito Santo. Quando o Senhor, meu Deus. Ali Pedro estava preso. A igreja fazia contínua oração por ele. E essas orações, meu Pai. Foram o suficiente para o Senhor enviar um anjo na prisão. E este anjo vir, Senhor. Para poder libertar Pedro. Que no nome do poder, grandeza e eficácia. Que é no nome e no sangue de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor, meu Pai. Venha, meu Pai. Através dessas nossas humildes orações. O Espírito do Pai. O Espírito do Filho. Que o Espírito Santo de Deus. O Espírito da Verdade. O Espírito Libertador. Venha hoje visitar esta pessoa. Venha hoje visitar este homem. Venha hoje visitar esta mulher. Venha hoje visitar este jovem. Venha hoje visitar este cônjuge que pediu divórcio. Venha visitar hoje, meu Pai. Aleluia. Esse Pai, essa Mãe. Venha visitar esta pessoa, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor. Venha visitar este jovem. Esse rapaz. Essa moça. Essa adolescente. Essa criança. E por intermédio das nossas humildes orações. Por intermédio das nossas humildes intercessões. Senhor, venha alcançar. Venha mover. Venha agir. Venha abrir porta de prisões, Senhor. Venha quebrar cadeados. Venha quebrar todas as correntes. Venha libertar os usuários de drogas. Venha libertar este vendedor de droga. Venha libertar este traficante. Venha libertar, Senhor Deus. Venha libertar, Senhor Deus. Este cônjuge que pediu divórcio. Que está na cama dos amantes. Que está no adultério. Venha libertar quem está na promiscuidade. Venha libertar quem está no adultério. Venha libertar, meu Pai. Quem está nos braços das peninas. Da Jezabel. Venha libertar, meu Pai. Quem está na homossexualidade. No lesbianismo. Da bissexualidade. No travestismo. Venha libertar, meu Pai. O filho. A filha. Senhor, quantos viciados do álcool. Quantos viciados da pornografia. Quantos viciados no adultério. Quantos viciados da traição. Quantos viciados na cama das amantes. Quantos viciados, ó Pai. Na cama dos amantes também. Quantos, ó Pai. Viciados, ó Pai. Em jogos de azar. Meu Deus, Senhor. O Senhor, meu Pai. Esse pai, essa mãe, essa mulher. Esse esposo. Esse marido. Essa esposa que chora. Ao ver o seu marido se acabando na bebida. Ao ver o seu marido se acabando nas drogas. Ao ver o seu marido se acabando na promiscuidade. Na pornografia. Nos pecados sexuais. No adultério. E o marido também. Vendo a sua esposa nessa situação. Os filhos vendo o pai e a mãe nessa situação. Vendo a família se esfacelar. Perdendo o prum. Perdendo a sua firma em rocha. Senhor, vendendo tudo que tem. Pra saciar as drogas. Pra saciar a pornografia. Pra saciar os vícios de jogos de azar. Pra saciar, Senhor. O vício do cigarro. O vício da bebida alcoólica. Quantos, meu Deus. Que não é apenas esses vícios. Mas vícios de jogos. Vícios de jogos de azar. Vícios de cigarro. De cachaça. É tantas coisas, ó Pai. Meu Pai, até mesmo, Senhor. O maligno, Pai. Que essa pessoa chega a tirar o próprio sustento dos filhos, ó Pai. Pra sustentar. Pra satisfazer os desejos momentâneos. Quantas vezes antes deixou-me chegar em casa. Ele chega, Senhor, meu Deus. Em um determinado bar. Em um determinado ponto de drogas. Em um determinado lugar da casa da amante. E gasta todo o dinheiro. Gasta todo o salário do mês. Gasta todo o recurso do mês. De tal maneira que essa família tem se desgastado. De tal maneira que essa família tem se entristecido. De tal maneira que essa família, Senhor, tenha estado tão angustiada. Mas o poder pertence ao Senhor. A libertação está em Ti. Porque o Senhor pode transformar. O Senhor é quem liberta. O Senhor é quem transforma. A Tua palavra nos declara dizendo que o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, quantos, Pai, que estão sendo escravizados. Que tudo dessa pessoa está sendo monitorado pelo diabo. Tudo que essa pessoa tem feito tem sido monitorado pelo adversário. O inimigo tem roubado dessa pessoa o prazer de viver. O diabo tem roubado dessa pessoa o prazer de estar entre família. Muitos pensam até em tirar sua própria vida. O prazer de estar, Senhor, em paz. Meu Deus, muitos estão aí em depressão. Querendo tirar a vida. Querendo cortar os pulsos. Querendo tomar veneno. Querendo se jogar, meu Pai, do último andar. Quantos perderam o emprego. Perderam saúde. Perderam oportunidades. Perderam o amor da sua vida. Perderam filhos, esposa, marido. Mas, neste momento, joga por terra, Senhor, essa legião de demônios. Joga por terra, Senhor, essa situação. Joga por terra essa atuação maligna na vida deste homem, na vida desta mulher. Na vida deste jovem, desse rapaz, dessa moça, dessa criança, desse adolescente. Onde esta irmã tem apresentado esta fotografia. Onde este homem e essa mulher tem apresentado, Pai, o seu laço, a casa. Onde essa mulher, meu Pai, já ora do lado da cama onde o marido dormia, Senhor. Pedindo a Ti, clamando a Ti, impondo as mãos a Ti, jogando lágrimas neste lugar. Representando este homem, meu Pai, essa fotografia. Pedindo a Ti, Pai, que o inimigo tenha agitado ele, agitado ela como uma folha ao vento. Meu Deus, visita agora esse local onde esse homem dormia. Visita, meu Pai, o local onde este marido, esse cônjuge que pediu o divórcio, dormia. Visita, meu Pai, essa fotografia que essa mulher está. Esse pedido que está nas mãos dele e dela. Senhor, que há tudo que essa pessoa está aí, que representa esse rapaz. Que representa essa moça. Que representa esse jovem. Que representa essa criança. Que representa, meu Pai, o cônjuge que pediu o divórcio, que foi embora. Que está na pornografia com os amantes. Quantos estão, meu Pai, ali, caladinha, caladinho, meu Pai. Enquanto ele dorme, enquanto ela dorme do lado da cama, impondo a mão sobre ele. Meu Deus, que o Senhor venha agora confirmar a grande libertação. Porque a verdadeira liberdade somente o Senhor pode dar. Eu sei que o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou voluntariamente. O Senhor se entregou por nós. Portanto, o Senhor traz, ó Pai, eu te peço hoje liberdade para os nossos familiares também. Como é difícil conviver com o viciado dentro de casa. Como é difícil conviver com o meu Pai, com o adulto dentro de casa. Com o alcoólatra, com o drogado, com o viciado em jogos, ó Pai, dentro de casa. Como é difícil, Senhor, conviver com alguém perturbado dentro de casa. Como é difícil saber, Senhor, que os filhos, que parentes, que amigos, que conhecidos estão perdendo toda a sua oportunidade de vida. De viver uma vida plena contigo. Quantos, ó Pai, que estão, enquanto a mulher está aí, se guardando, buscando, orando. Eles estão pulando de cama em cama. Quantos, meu Pai, quantas também não fazem isso, meu Deus. Que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha quebrar todo o mal. Como é difícil, ó Pai, conviver com pessoas que vivem falando palavrão dentro de casa. Meu Deus, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa quebrar todas as cadeias. O Senhor possa quebrar todas as correntes da maldade. O Senhor possa quebrar, Senhor, todas as correntes do inimigo. Para destruir, Senhor, hoje e dar liberdade a esta pessoa. Libertar a alma escravizada. Quantos pais e mães, ó Pai, com filhos perturbados. Com problemas mentais, ó Pai. E como é difícil conviver com pessoas assim também. Liberta a alma dessa pessoa que também é escravizada. Liberta essa pessoa, meu Pai, que aparentemente ela sorri da boca pra fora. Mas quando ela deide, Senhor, há tanto sofrimento. Há tanta tristeza. Derrestro, pláxio, minédria. Senhor, há tanta frustração. Essa pessoa que se arrepende, Senhor. De ter até renascido. Porque é isso que o inimigo faz. Ele quer aprisionar a alma. Mas o Senhor é Deus de liberdade. A Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor disse dentro da Tua palavra. Que nós fomos chamados não para escravidão, mas para estar. Aleluia. Estar, meu Pai, contigo. Está escrito ali na Tua palavra em Gálatas 5.13. Que nós fomos chamados para liberdade. E que essa liberdade, Senhor, chegue na vida desta família. Que essa liberdade chegue na vida deste homem, desta mulher. Chegue na vida deste cônjuge, meu Pai. Chegue na vida deste ente querido. Que faz tanto tempo que ele se afastou do convívio familiar. Essa pessoa está vivendo o mundinho dele, no mundinho dela. Um mundo de fracasso, de frustração. Essa pessoa perdeu saúde, perdeu o seu dinheiro. Perdeu a dignidade. Perdeu oportunidades de emprego boas. Liberta nesta hora, Pai. Porque é o Senhor que nos tira da tempestade e das trevas. Que nos transporta para o reino das Tuas luzes. Meu Deus, é o Senhor, meu Deus. Que faz tudo isso e muito mais, além abundantemente do que pedimos ou pensamos. Que a redenção chegue na vida desta pessoa. Lança por terra toda a força que faz essa pessoa pecar contra o Senhor. Toda a força que faz essa pessoa pecar contra Ti. Porque eu sei que o salário do pecado é a morte. Mas a salvação é um dom que vem do Senhor e é gratuito. Está escrito que o justo os clame. O Senhor os ouve. O Senhor os livra de todas as suas angústias. Está escrito, Senhor, que está perto. Está o Senhor daqueles que o temem. Além de quem tem o coração quebrantado. Salvos contritos. Salvos abatidos, meu Deus. Essa mulher já está, não suporta mais ver, Senhor, tanto sofrimento. Ver tanta discussão. Ver tantas brigas, contendas. Ver tanta fofoca. Muitas das vezes ameaças até de morte. Senhor, quantas pessoas pediram a medida protetiva. Porque se sentiram, Senhor, até mesmo ameaçados de morte. Se sentiram ameaçados, Senhor. De algo, meu Pai. Digo, temeram pela sua própria vida e da sua família. O Senhor é poderoso. Está escrito na palavra viva do Senhor. Está escrito na palavra poderosa. Está escrito na palavra tremenda. Está escrito na palavra verdadeira do Senhor. Que a palavra do Senhor, meu Pai, é a palavra que nos fortalece. É a palavra do Senhor que nos renova. Que não volta vazia para Ti. Antes de fazer o que Te apraz. É a palavra do Senhor que nos capacita. Que neste momento, pelo poder da Tua preciosa palavra. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha tirar o nome desta pessoa do centro da macumba. Que venha tirar, meu Pai, da macumbaria. Das mãos dos bruxos. Dos feiticeiros. Das mãos das pessoas, meu Pai, sanguinárias. Daqueles que querem ver destruição dessa pessoa. Tirada das mãos dos agiotas. Porque sempre há a libertação. Que essa pessoa precisa. E ela tem uns que precisam de libertação dos álcool. Das drogas. Da libertação do crime. Da libertação espiritual. Essa pessoa, meu Pai, que se sente aprisionada. Está escrito na Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor é aquele que pode desfazer toda a obra maligna. Que o Senhor, para isso, veio para desfazer toda a obra de Satanás. O Senhor veio para libertar. Está escrito em Isaías 42, no verso 6. Que eu te chamei em retidão. Segurei firme em Tuas mãos. E guardarei mediante aquilo que está acontecendo. Para que seja a luz para os gentios. Olhos para os cegos. Para libertar outros cativos. Senhor, o Senhor te chamou com propósito. Portanto, segure firme nas mãos dessas pessoas. E que toda bruxaria, toda macubaria, toda feitiçaria. Todo investimento do mundo espiritual maligno. Das trevas. Para acabar com tudo que essa pessoa tem. Para acabar com tudo que pertence a essa pessoa. Seja repreendido agora. Porque está escrito, Senhor, que o Espírito do Senhor está sobre nós. Que essa mulher, meu Pai. Que era vítima de bruxaria. Que essa pessoa que era vítima de feitiçaria. Que essa pessoa que era vítima de mal olhado. Essa pessoa que era vítima de palavras de destruição. Venha hoje, meu Pai, estar livre. E que toda ferramenta preparada contra nós não venha a prevalecer. Meu Deus, Senhor. Que o Senhor, tudo que foi feito através de um alimento. Através de uma peça de roupa. Apresentada. Através de uma fotografia. Através de um nome dessa pessoa. Eu sei que o inimigo adquiriu o Senhor para fazer mal a esta mulher. Este homem. Mas eu creio que para isso o Senhor já se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Para isso o Senhor se manifestou. Para desfazer as obras de Satanás. Desfaça em nome de Jesus Cristo. Pelo poderoso nome de Jesus. Pelo poder, grandeza e eficácia que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Tudo aquilo que estava aprisionado. A vida dessa pessoa. Tudo aquilo que o demônio estava usando para atingir essa pessoa. Que o sangue de Jesus agora venha correr do alto da cabeça aos pés. Meu Deus, joga por terra toda a opressão demoníaca. Toda a seta maligna. Toda a força da maldade. Para esta mulher gritar, meu Pai. Discutir. Para esta mulher ter excesso de ódio. Para esse homem não ter êxito. Para as portas de trabalho não se abrir. Que seja tudo repreendido, Pai. Que toda essa possessão maligna que o diabo trouxe caia por terra. Que tudo isso que veio para dominamento. O corpo. Que o seja repreendido pelo poder, grandeza e eficácia que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor liberta. Liberta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E que toda a força maligna. Tudo que estava contaminado pelo espírito maligno. Que estava, Senhor, sobre o poder das trevas. O Senhor jogue por terra. Pelo poder, grandeza e eficácia que há no nome e no sangue de Jesus. Transtornos caiam por terra. Enfermidades batem retiradas. Seja tudo repreendido em nome de Jesus Cristo. Cobre com o poderoso sangue de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio na bênção e na vitória do teu servo. Saia, Satanás. Caia por terra em nome de Jesus. Pelo poder, grandeza e eficácia que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Saia em nome de Jesus Cristo, Satanás. Dessa casa, desse lado, dessa família. De onde você estiver. Em nome de Jesus Cristo. Pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Debaixo do sangue de Jesus Cristo. Pelo poder do Salmo 91. E que nós te pedimos, Senhor. E já te agradecemos para a glória do Pai. Para a glória do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. E graças a Deus. Graças a Deus, meus amados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família, servirão ao Senhor com liberdade debaixo do Salmo 91. Então, toma aí posse. Eu tomo posse do Salmo 91. Aproveite e já coloque o seu pedido de oração. Compartilhe essa oração com outras pessoas que precisam. Mesmo aquelas que você já compartilhou. Continue e torne a compartilhar. Deixa teu like. Se você não é inscrito, se inscreve. Ative o sininho que tem a palavra todas. Para poder receber todas as notificações. Tá certo? E se você tem voto, propósito, oferta de amor, algo financeiro que você queira nos ajudar a fazer a obra. Está fixado na live o Pix. Na descrição do vídeo você encontra o Pix e o número da conta. Para você fazer o depósito. O que você nos envia é bênção. E nós somos carentes, meus queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Beijo está lá no seu coração e até o próximo vídeo.